ó vocês podem ver que deu certo rapaziada ó ele ligou certinho né e agora vamos fazer do outro lado rapaziada comprei essa fita de LED aqui hoje a gente vai fazer a instalação aqui no meu carro vou mostrar para vocês passo a passo de como fazer vamos deixar o Paulão top então acompanha e não sai não já fica no vídeo já deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho e bora para o videão salve rapaziada firmeza total sejam todos bem-vindos a mais um vídeo estamos começando mais um pesado na área dessa vez compramos a famosa fita de LED para fazer aqui no farol do polo vi vários vídeos com essa fita de LED eu achei muito top já vi vários carros na rua com essa fita então hoje a gente decidiu trazer para o meu carro né o Paulão tá com o farol totalmente preto como vocês podem estar vendo aqui o farolzão totalmente preto eu acho que vai pegar muito que vai chamar muita atenção esse ledzinho aqui então vamos fazer a instalação acompanhe e já peço para vocês deixando o like vamos se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e compartilha para geral rapaziada então vamos lá comprou esse ledzinho aqui comprei na Shopee pensei que não iria vir com tanta qualidade mas o negócio veio com qualidade até e tá saindo aqui os negocinho aqui porque eu tirei aquela fita azul para testar fazer um projeto diferenciado antes de trazer o vídeo né então decidi trazer vou fazer a instalação e são três fios como vocês estão vendo aí ó para rapaziada que tá comprando que não sabe fazer a instalação super mega fácil vou fazer passo a passo com vocês para mostrar que isso aqui é fácil vamos colocar nesse farol o que que eu tava pensando aqui fazer um projeto diferenciado em vez eu já vi vários polos com essa parte aqui ó um led eu pensei um projetinho diferenciado que na verdade eu comprei um aqui ele não veio aquele de 70 acho que 75 cm eu acho que esse daqui é 35 alguma coisa assim então achei bem pequeno mas tem a opção dos tamanhos maiores é que eu pedi o tamanho pequeno mas eu vou pedir um tamanho maior para fazer um projeto diferenciado como a gente comprou um pedaço pequeno a gente vai tentar trazer né um projetinho diferenciado tentar e reutilizar alguma parte então a gente vai colocar um pedaço aí em alguma parte do farol para ver se fica top né dizinho de ótima qualidade para quem quiser comprar vou deixar o link na descrição na verdade eu já testei ele né coloquei já no meu carro aqui e acendi os farol para ver está aqui é um led sequencial ele vem preenchendo os espaços aos poucos que nem as áudio esses carros mais esportivo vamos fazer essa instalação desse lado aqui eu tô pensando em colocar nessa parte aqui ó eu acho que vai ficar um resultado da hora vai pegar essa parte vai descer um pouquinho eu acho que ficaria diferenciado em que que vocês acham mas aquele projeto dela vim aqui descer e vim para baixo aqui eu acho que ficaria bem top também vou tá pedindo maior desse aqui mas vão fazendo aí acompanha que a gente tá pensando no projeto aqui né em vez de pegar e colocar nessa parte de baixo aqui ó como vocês podem ver a gente vai fazer diferenciado a gente vai pegar essa parte aqui vai colocar nessa parte aqui ó como ele veio pequeno cara ele não veio do tamanho ideal fazer o que né não veio do tamanho que eu pensei eu na verdade quando eu comprei esse LED aqui eu ia fazer outra coisa né eu ia fazer no farol de trás mas eu pensei vou fazer no farol da frente mais para frente eu passo no farol de trás um projetinho bravo rapaziada então pensei vamos colocar esse LED nessa posição aqui ó essa parte eu acho que vai ficar bem top vamos fixar aqui ó o polo se vocês for ver bem aqui na no vãozinho ele tem um espaço certinho para tá encaixando se vocês for ver aqui ó ele tem um espaço que dá para preencher né então vamos colocar aqui certinho aqui ó é nessa parte mesmo deixa eu ver qual parte que é vai pegar aqui ó você vai empurrar sabe com a mão um pouquinho até ele entrar preencher essa vaga aqui ó ele preencheu né vamos pegar colar nessa parte aqui ó deixa eu pegar ó vai colar aqui ó nesse sentido colou fixou ele tem até uma tampinha aqui de na mesma cor e aí ó tá fixado né fixadinho retinho aí que que a gente vai fazer né como eu acho que a hora que você acende vai espalhar a luz a iluminação que que eu vou fazer eu vou pegar uma fita né passar por cima aqui para claridade não sair do fio dessa desse filete sabe então vamos fazendo acompanha a gente vai pegar a gente vai pegar a fita aqui ó vai passar por cima né pegar uma fita preta essa daqui é a minha ideia rapaziada não sei vocês se vocês vai querer fazer isso aqui mas eu decidi fazer no meu pegar uma fita preta aqui colocar por cima bem certinho como meu carro é preto ele vai esconder bem entendeu e colocar bem aqui ó bem rente e aqui já tá pronto ó para vocês ver como que ficou olha isso aqui ficou bem top né vai ficar desse jeito ó se vocês for ver aqui no vãozinho do póler já tem um espacinho certinho e olha como que ficou com a fita ó não fica faltando nenhum espaço ele pega certinho e agora partiu para instalação né desse lado aqui vamos fixar desse lado aqui também né como vocês podem ver que tá solto nessa parte aqui ó a a gente já fixa e já faz a ligação certinho então compõe rapaziada como vocês podem ver já fixei dos dois lados né coloquei lá e já coloquei aqui resultado ficou top passem a fita eu acho que é melhor dá um destaque melhor se você não quiser passar a fita não tem problema também a iluminação vai ficar um pouco mais clara mas eu decidi passar a fita então bora fazer a instalação agora e como que vai ser a instalação né como vocês podem ver aqui ó ele tem três fios daqui ele serve para seta também só que eu não vou fazer a ligação da seta eles ele tem o vermelho e o preto né que são positivo e negativo vermelho positivo negativo preto negativo e você vai ligar no farol né que você vai vir aqui o polo eu já tirei o vermelho você vai ligar no positivo aí do pingo e o negativo preto você vai ligar no negativo do pingo que vem aqui no farol então eu já identifiquei os meus né que é fácil é simplesmente você vai puxar aí onde tem o farolzinho pequenininho e você vai saber qual que é o positivo e qual que é o negativo não tem erro e é isso vamos fazendo aqui a instalação se você for ver aqui ó meu já tá identificado né se você for ver ó o vermelho meu se eu puxei o pingo aqui são dois fios nos pingos que são as lâmpadas ali de LED que você coloca aquelas pequenininhas sabe você vai puxar não tem erro vai ter dois fios você tem que localizar qual que é o negativo qual que é o positivo e aí eu localizei como aqui o meu ele já é da cor vermelha e o outro marrom que que eu identifiquei que o vermelho é o positivo então eu vou colocar aqui no positivo eu vou dar aqui bem certinho para fixar bem eu vou identificar o negativo que é o marrom vamos fixar aqui também não é difícil falo para vocês que não é difícil aí muitas pessoas já vai levar no eletricista e às vezes nem precisa cara simplesmente fácil só não deixa um encostar no outro tá porque se não entra em curto faz o negócio certinho e antes da gente né fazer isolamento e vamos ver aqui se ele vai ligar certinho e agora a gente vai ver né se a ligação ali vai dar certo e vamos ligar ali o farol vamos ver se deu certo e vocês podem ver que deu certo rapaziada ó ele ligou certinho né e agora vamos fazer do outro lado e aí rapaziada vocês podem ver que deu a ligação certinha né e agora que que vai fazer vai fazer o isolamento lá como a fita aí para não dar curto para nenhum fio relar no outro ali e dar aquele curtão e queimar o seu led então faça aí com carinho né sem pressa então finalizamos rapaziada a fixação dos led né como vocês podem ver aí passei a fitinha certinho fixei ele no cantinho certinho vou mostrar para vocês como que ficou esse resultado ficou muito top cara quase não dá para ver vamos baixar aqui o capô quase já não dá para ver a fita também fixado dá para colocar um pouquinho mais para dentro também dá para deixar do seu jeito cara mas olha aqui ó já olha só que resultado incrível que ficou rapaziada se liga nisso aqui olha que top gostei de mais que que vocês acharam então para vocês ver que não é difícil fazer instalação olha só como que ficou top olha isso como que é forte muito forte mesmo gostei demais resultado é um brabo top demais você tá maluco olha isso os dois lados ledzinho é bem forte muito top que que vocês acharam então deixa nos comentários rapaziada que vocês achou desse led aqui gostei simplesmente gostei demais muito top e lembrando vocês que eu tô com uma novidade aqui para fazer um carro aqui ó que vai sair nos próximos vídeos então acompanha esse daqui é uma peça que vai na parte de baixo ali ó que nem os carros de corrida vai ver se projeto nos próximos vídeos então fica ligado mas que ficou top ficou em ledzinho super mega forte olha de longe olha cara de mal que o negócio ficou top demais então deixa muito like se inscreva no canal ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos vocês viu que não é difícil tá fazendo essa instalação que fica totalmente top muda totalmente o carro e dá para você fazer em casa aí um pouquinho de paciência que sai um resultado muito incrível então é isso tamo junto é nóis estraga no like e aí e aí e aí e aí e aí e aí